Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje aqui pessoal no Unturned, junto dos meus amigos O Mano Felipe e o Mano Trudes, né, na verdade E o André, fala aí então E aí, fala aí galera, beleza? E aí galera? E bah pessoal, a gente vai começar uma série aqui no canal De Unturned, tá? Era para o meu namorado estar junto com a gente Mas agora está estudando E no próximo vídeo vai aparecer Esse aqui é o nosso Fuka que a gente encontrou aqui na cidade Já vamos abastecer ele depois Está todo mundo morrendo de fome e de sede Então vamos para a cidade tentar lutar alguma coisa Deixa o nosso Fuka ali Ninguém mexe no Fuka A gente acabou de criar um mundo aqui Para a gente jogar junto, né, pelo Hamashi Aqui ó, roupinhas Pega roupinhas aí, Guilherme Vou me vestir, cara Estou pelado, né, meu? Tem que me vestir, pô Aqui tem uma calça Tem que ficar sociável Não posso aparecer pelado no canal, né, velho? Que isso? Aqui, aqui tem uma camisa aqui se quiser Opa, achei uma mochila aqui já, ó Eu peguei uma camisa na chadeira aqui já Eu estou com uma mochila aqui de boa já Estou bem chileira Ó, agora o que eu pego aqui? Eu fico de terno? Pega um terno ou fico de camisa xadrez? Terno Terno, tá bom Vamos pegar um terno então Tem que ficar, né, formal aqui Tem que ser elegante No vídeo tem que ser elegante Ó, que bonitão que eu estou aqui, ó De mochila escolar E de terno ainda, hein Ah, vamos lá Eu peguei uma cloth aqui, né Cloth, que é para fazer crafting E eu não estou muito ligado nos crafting, pessoal Então, tipo, eu já fiz o vídeo falando dos crafting Como é que funciona, né Não falando Mas é, é, muita coisa Mostrando, né As receitas lá Mas eu não, não Tipo O tempo que eu joguei Eu joguei só em PVP, tá ligado? Aqui, eu não Não foquei, assim, na construção das coisas Então, eu não sei quase nada disso Mas não se preocupem que com o tempo aí eu vou A gente vai aprender Aqui, ó Eu estou pegando tudo aqui Semente aqui, ó Cheio de semente para plantar os negócios Tá, olha só Vocês só não peguem o negócio com o nome Maury Que daí está estragado, tá Tá ligado Mas eu pego e como Não, não pega, não pega Eu estou com o chocolate aqui, ó Pega essa barra de chocolate que tem É de granola, essa daí Pega essa daí e come Que faz bem Mas eu como estragado mesmo Eu também como estragado e não dá nada Aumenta a infecção Aumenta a radioatividade Ah, eu sei Mas a fome é grande Você chegar em 100% Acho que gasolina Acho que gasolina Aí Se chegar em 100% A radioatividade Vocês vão morrer Direto, assim? Morreu? Que nem quando morre de sede ou de fome E se chegar em 70% Tu já fica vendo estranho já Sim, sim Ó, come esse negócio que tu quer no show pra ti, Felipe Uhum Tu tá com fome também, André? Eu tô com 67 de fome e 80 de sede Tá, vem cá, vem cá, vem cá Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Por quê? Cara, tô 98 de sede Pega aqui comigo Ah, eu tenho água aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Rápido Derrubei, derrubei, ó Rápido Pega aí, pega aí Derrubei duas coisas no chão, aí, ó Ufa, 99 Pô, eu vou tomar água Molde aqui Ufa Essa garrafinha de água E tu pode encher no mar, eu acho Não sei se é que nem o cantil O cantil dá pra te encher no mar Ah, tá escrito aqui Que é água cheia de germes, cara Será que é bom? Não, não tô Mas não vai ficar infectado aí, vai Aumentar a atividade Mas eu tô com 80% Oi Mas o Felipe não tem energético pra ti aí Como é que é? Desculpa Tu tomou tudo que eu te dei, Felipe? Energético e água Tomei tudo A garrafinha de água tá contigo ainda? Não, a garrafinha de água some Ah, não é que nem o cantil Te liga na minha capa Te liga na minha capa O cantil tu pode encher Nossa, cara Pela primeira vez eu encontrei um mapa aqui No jogo Deixa eu usar aqui É que nem aquele lá da print Eu acho que eu dei pra vocês Olha só A gente tá na cidade de Alberton Apareceu onde a gente tá Olha que foda Que massa Encontrei flecha também Vou pegar essas flechas aqui Porrada neles Eu tô com sede também, cara Vamos ter que ir em outra cidade Eu tô com 12% de sede Nossa, cara Desceu tudo Eu fiquei muito feliz Alguém já luteou essa farmácia aí É uma blood bag Eu vou pegar tudo aqui Olha aqui Olha aqui, olha aqui Minha mochila é muito grande, cara Cuidado Que que são esses splints Chegou a lenda, né? Eu não sei Eu peguei Ô, Felipe Vem aqui pro lado do barco, ó Aqui tem uma Tem um cacetete aqui Pra tipo, eu ia matar os meses Não é muito bom Mas já é alguma coisa André Lê que que é aqueles splints ali Que é medicamento Pega aí Não, cara Agora a missão é assim, ó Tô com 84% de sede E eu vou morrer Eu tomo a água com germes ou não? Toma e usa esse blood bag aí Toma, toma, toma Depois eu te dou um Ai, não tô com vitamina aqui Toma que depois a gente A gente encontra um negócio Eu tenho vitamina Não, me dá um blood bag Eu tô com 30 de vida Matando aqui os umbecos Não fica não a A garrafinha Ó, achei dois galões de De gasosa aqui Estão cheios Então não precisa a gente procurar Pro negócio pra encher Aqui Meu, tem uma Isso aqui é muito podre, cara É uma capa de mágica Eu não vou usar isso Que coisa ridícula Eu usei Olha aqui Deixa eu ver Olha como fica Fica de costas Fica podre, eu não vou usar isso Ah, eu não tô vendo minhas costas Achei que tinha ficado triste Nossa, cara O blood bag Tá recuperando tudo Recupera quase tudo Eu acho Ó, aqui tem uma arma O que é esse board aqui Tu usa pra fazer o que? Madeira Madeira Encontrei um machado A gente pode cortar os galhos Já e fazer umas tochas Eu peguei um negócio Pra fazer tochas aqui já Assim, olha A gente tá de Daquelas clothes lá Aquelas roupas Em branco, sabe Pra fazer a cama Eu peguei, peguei dois já Não, peguei um 70, eu tô com duas fitas Dá pra fazer a cama Eu tenho uma fita Eu peguei uma daquela clothes já Eu tinha visto dentro Em outra casinha Uma outra Então, André Chega aí Pega essas fitas aqui Já que não vai ocupar mais slot Isso aqui Olha uma salm off aqui Sim Ai, meu Deus do céu A gente tem muita sorte Encontrei um machado E agora encontrei Uma Picareta Dá pra fazer muita coisa Já com isso Tá louco Aqui, ó Lutei em tudo Se alguém achar outra mochila Dá que tá usando pro amigo Eita Tem zoom no meu pé aqui Jogando a 19 fps Esse negócio, tá ligado Meio tenso Aqui, ó André Cheio de De sticks Vem cá, André O quê? Tá cheio de coisa Pra pegar aqui De sticks, de madeira De armadilha pra zumbi Tô matando um zumbi aqui Cai na água Dá um jeito de sair daí Então, Felipe Tem que ser eu, né Outra picareta aqui, ó André Vem aqui, ó Pega pra ti, ó Tem mais espaço nessa mochila tua Vem aqui embaixo, ó Ali, ó Ali dentro tem uma picareta Pega que a gente pode minerar Ó, que contínuo arquiflash aqui, ó Felipe Quer minha katana? Quer dizer, minha Meu machete? Não, não Eu tô usando Porrete aqui, né Mas porrete é ruim, cara Ah, deixa Eu vou ficar com esse arquiflash aqui Só pra usar em caso muito extremo Porque Sei lá Arma branca aqui é muito melhor, eu acho Pra matar zumbi, pelo menos Ó, achei uma mozinha, cara Eu acho que nem precisa a gente pegar arma aqui, né, velho Vai ser só nós jogando Não precisa pegar arma Ó, olhem a fome e sede, por favor Sim, eu morri muito Amenta 44 Ô, André, só bem aqui em cima Pegam uns pregos que tem aqui Aqui tem mais pregos Eu tenho comida Vocês tem comida aí pra mim? Aqui tem mais pregos Ah, meu Eu não tenho nada de comida aqui, velho Vou botar aqui na outra cidade depois Picareta dá dano nos zumbis? Tipo, mais dano? Deve dar, deve dar Cara, eu posso pegar essa semente aqui e ir plantando ali se vocês quiserem Deixa eu me estique Fazer aqui uma safada Ah, meu, essas sementes aí Tu tá com pouco espaço na mochila aí Nem pega agora Prioriza Prioriza o espaço pra Pra coisa melhor, pegar o comida pelo menos por enquanto Essa semente aí tem que ser depois que a gente tiver uma casa já certinha Então não tem nem mochila ainda Vamos ter que achar uma mochila pra ti Isso, André Pega tudo aí Pega esses pregos aqui Ah, tinha lá em cima também Eu tenho aqui atrás, ó Do conteúdo Comendo coisa podre aqui O André comeu tudo podre, tá ligado? Cara, vamos plantar esses Acho que é, sei lá, milho Não, velho Vamos Depois a gente pega isso daí, cara Cara, eu já tô com 60% já De fome? É Você tem que o pai skill pra não ficar com fome, meu Eu vou lá matar Planta aqui Planta aqui Vamos fazer aqui a nossa base O que é que, cara? Não, aqui eles vêm e destroem tudo Pelo menos uma noite Pelo menos uma noite Não sei quanto tempo demora ali Eu cheguei Eu tenho que ir pra comida agora, velho Vamos lá pro nosso carro que eu tô com Cara, eu andrei com arma aqui Vamos pro nosso carro que eu tô com Com gasosa Ou vamos pra esse daqui mesmo Esse aqui mesmo, ó Não tem, não tem gasosa Eu tenho, eu tenho Deixa eu encher aqui Tô enchendo Como é que usa? É só equipar aqui Chegar perto e clicar o botão Vou te dar a minha Ah, eu achei que era um bom lugar Pega esse aqui Porra, tá cheio? Nossa Pronto Ah, vocês dois tem mochila, né? Tá louco Tá louco Vamos fazer esse vídeo Vamos em outra cidade Vamos em outra cidade Vamos em outra cidade Vamos em outra cidade Pra que a gente precisa de comida, cara Que que isso aqui Dá pra usar pra captar alguma coisa? Isso daí dá pra matar zumbi com um hit Só, parece Entra aí no carro Entra aí no carro Com você daqui Vocês negros entrando no carro, velho Aê Uh Polícia Vamos negada Polícia 24 horas Eita, isso aqui é objeto? Ah, não De boa Achei que dava pra Ei, ei, ei Eu tô fora Volta Como assim? Como assim? Deixa eu dar uma ré aqui A gente não veio aqui, né? Pegar as coisas A gente veio e já lutou tudo aqui Entra aí, seu viado Bora Vamos lá Vamos lá pra frente Vamos atropelar zumbi, cara Atropelar zumbi é muito foda Só os barulhinhos Paf, paf Tá dando retorno de áudio Acho que ninguém tá com Algo muito Ah, não Nossa, isso é aqui Acho que não é aqui É, deixa Não tem problema Se não me engano Aqui, ó Vamos pegar coisa médica agora Aqui, ó Pra recuperar Pra perder a A atividade Eu que comi um monte Coisa podre Eu preciso Mas é assim mesmo Olha aqui Parece um Patriote, ó Do GTA E tem gasolina Quantos? 17 Ah, eu que limpei tudo aqui Eu tava aqui, cara Eu limpei tudo Ah, tu limpou tudo aqui já Blood bag Não, não limpou nada Tem blood bag Pega as madeiras, André Essa aqui é boa Bom, acho que eu preciso Tancar sangue Deixa eu ver Pra que que é isso aqui Well made O que que ele fixa broken Ah, isso aqui é pra Pra curar uma Um osso quebrado Peguei um negócio Que precisa de quebrar a perna A gente já Arrumar um super noca Olha um tanque aqui Vê se tem loot aí, Felipe Se não me engano Tem uns 2, 3 loot por aí Encontrei uma coiote aí Uma vez Tô indo por aí É atrás da caixa Que tem loot O que que é MRE Ou em cima do tanque MRE Ah, é comida Pode pegar Ai, eu tô precisando Vamos pra lá Vamos voltar já, André Aqui não tem mais loot Pega aqui, hein, Guilherme O que? A comida? Não, essa injeção aqui Ah, me dá essa injeção Peraí, se for verde É pra infecção É pra adrenalina Nem pega essa bosta aqui Eu não gosto Se quiser pegar pode pegar Eu quero, eu quero Eu vou usar É pra quando o cara Cansar de correr Daí tu usar pra Deixa ela ali no Botão 3 Sei lá, 1, 2, 3 Sei lá, eu não gosto Daí eu prefiro Aumentar a agilidade mesmo Ali pela Tá, eu quero Saber o tempo Que leva pra uma semente Nascer Porque eu pretendo ir lá buscar Pois é, eu também não sei Cara Então se alguém souber aí Avisa nos comentários Que vai ajudar bastante a gente A gente não tem Tanto conhecimento Mas a gente vai A gente vai aprendendo aí Conforme o tempo Fazer o convoio agora É, vamos só naquele carro ali Não, não, não Porque a gente realmente Não sabe nada Deixa aí que depois A gente volta pra buscar Pra conhecer a nossa base Tem que lá no Fusca, meu Vamos lá no Fusca Vamos pegar os 3 carros E ir pra nossa base Que lá não é base, meu Que lá é sempre cheio de zumbi Tá, a gente acha a base Entrem aqui Vamos lá pegar a comida Primeiro Deixa aí, Felipe Depois a gente pega Quando a gente tiver mais É Mais fortificado Com uma base mesmo De verdade Por enquanto a gente usa Isso daqui da polícia mesmo Tá, tá acelerando Bora Eu quero matar zumbi Não dá pra ficar em cima Não dá pra ficar em cima Não dá pra ficar em cima Não Entra aí E bah, velho Esse joguinho aqui Foi um achado, meu Joguinho é muito trigo Muito foda, cara Vale a pena Pode parecer meio bobo Assim, mas É, quando o cara Ver alguém jogando Acha bobo Mas quando o cara Joga é diferente O negócio Vamos na base militar Aqui lutar Ou vamos pra outra cidade Oi, que cagaço Aqui, ó Essa cidade aqui é nova O dono do jogo Criou numa live stream A cidade Eu vi até o cara criar Essa cidade aqui Tem muito loot, velho Vamos lá Ali na esquerda Da base militar Não tem nada Lá na base militar Também tem muito loot Mas é loot militar Daí, né É zoom pra arma É silenciador E também ali Tá cheio de zumbi É, também tem isso Mas zumbi é bom, cara Pra gente upar É, mas tem que ter Tem que ter arma, né Primária Quer dizer, secundária Arma branca, né Pra problematou Os zumbis mais fácil Meu, essa cidade aqui É cheia de loot E aqui a gente vai achar tudo, meu Só que toma cuidado Que como é cheia de loot Tem muitos zumbis também Não, é bom Olha, olha Olha aquele carro Cabeceia esneguindo aquele carro Eu vi num vídeo Vamos pegar ele depois Ih, a mara militar aqui também Ó, velho Ah, zumbi Pode, pode, pode Ficar com a minha Sua plana Deixa que eu mato, deixa que eu mato Deixa que eu mato, deixa que eu mato Pronto Vamos lá, mano Desgraçado Só roubando minha XP, né Olha, esse negócio é muito bom Esse veículo Ó, o André vai lootar aí Eu vou Vai cada um em um lugar Ó, areia Areia Ah, esse deve construir Pra construir parede Umas paredezinhas Uma sandbag Nem pega Lixo Tinha tomado nenhum hit pra zumbi ainda Eu tomei um agora Tem muitos zumbis Ó, comida Velo de animal Comida Nossa, muita comida Eita Nossa, velho Apanhei legal aqui agora Muitos zumbis mesmo Tá louco Quem é que precisa de comida aí Eu já usei aqui Eu achei Então, mas vem pegar comida pra mim Então Ah, se foder zumbi Toma uma flechada na cara aí Vou ver Ó, arma a gente nem pega, né, velho Sim Arma é uma merda Ó, encontrei um negócio de fazer escudo de madeira Mas nem vou pegar também Que é uma bosta Zumbi da 3 Ah, vou drogar todas essas coisas de arma aí Não vou pegar Quero arma branca Eu vou matar aqui uma Um viadinho Aqui Isso que eu preciso Matar um viado que derruba bastante comida Errei A gente precisa de uma arma pra matar só viado mesmo Matar de arma que é meio difícil Mas tá cheio de comida ali dentro, cara De um lugar A gente criou um grupo, pessoal Daí a gente pode se ver pelo Pelo jogo, assim Muito bom, bar Aconselho a todos criar aí Agora Não me confundir com zumbi, cara Só fala isso Velho, tem muito zumbi nessa cidade A gente pegava roupinha aqui O cara é muito zumbi Meu Deus Oh, não rouba Falei Ó, que zumbi estileira, ó Os zumbis bombeiros Depois eles demoram mais pra morrer Tem mais existência Ah, tu roubou o uniforme da polícia Me segue aí, André Ó, achei um negócio pra fixar o carro Ó, pra arrumar carro Segue, André Mais gasosa Segue Entra aqui nesse bolo de comida Ah, tá Sim Entra ali, pega tudo Eu tava aqui Achou uma mochila aí, Felipe? Nada Pois é Ó, achei uma lanterna Vou pegar a lanterna Porque de noite é foda Não é pra ver nada De noite Agora, porém O que que eu vou derrubar pra pegar a lanterna? Peraí, vou usar aqui essa bandagem Pra mim recuperar um pouco de vida Já também Vou pegar essa lanterna A prioridade é que tem comida, cara Achei uma chain light também Que pra iluminar um pouco Quando fica noite Pega aqui, ó Guilherme Pega aqui O que? Que eu vou dropar Mas eu não tô com espaço Mas isso aqui tu já tem, então É Ó, pega aí Eu posso pegar Quantas tu tem? Agora eu tenho duas, acho Duas Cuidado, a gente tem muitos zumbis É bom pra upar Falei já Passar menos fogo Pronto Vamos lá Ó, pega aqui Tem um monte de lanterna aqui, ó É bom a gente pegar a lanterna Aqui na Fire Station Tá Pega a lanterna aí Cada um pega uma Aqui de noite é tenso de enxergar Ué Tu pegou minha lanterna Desgraçada Ó, achei uma mochila aqui, ó Felipe, vem cá, vem cá Dentro dessa casa aqui Agora sim Eu vou ser bom Pega a lanterna A mochila aí dentro Aí É uma mochila de merda Mas pelo menos é alguma coisa Agora tu não vai ser bom Tu vai ser menos ruim Katana Ah, pega esse katana aí Que mata com um hit Não, meu Meu mata aqui, ó Isso aqui é muito bom Esse machado aí Com cabo amarelo Uhum Vou testar É que isso daí Ele é mais lento, né Essa katana aqui Isso dá uma na cabeça Tem habilidade de Guerreiro Nível 1 Que tu já mata Olha só Tô dando um hit Nos zumbis agora Eu já mato Nossa Achei que era cloth Aqui não era Puta que pariu Uma notinha Aqui tem roupa O que que é isso daqui Suco estragado Achei que achar Uma mochila melhor Ô Felipe Tu não equipou a mochila Tem que equipar Oh, verdade Ela não tem inventário Equipa ela aí Boa Aí Agora tem equipado É eu e o Felipe Com mochila escolar Tá ligado E eu equipa a coiote Uma coiote lá Maior mochila do jogo Não, não Eu vi que tem uma maior Tem? Aham Qual o nome? É Husky Eu acho Ah, nunca Ah, essa lanterninha nem funcionou Ah, eu já gastei a lanterna Meu Não tem como gastar Claro que não Meu, é aquelas que tu dobra assim Elas acendem, tá ligado? Ó, tem mais prego aqui Tem scrap metal também Pega tudo aí Pega o scrap e o Prego? Aham Que o scrap é bom Pra fazer craft de itens Nossa, cara Agora tá uma delícia Matando o zumbi com um hit Só com essa katana Eu tô com um Com três cloth já Daqui a pouco a gente pode Montar uma caminha aí Pelo menos uma, né? Olha quantos zumbis No André ali, velho E eu matando tudo, né? Muito bom Eu trouxe esse cara Quem pegou? Opa Uma mochila melhor aqui, ó Qual? É a travel Peguei já, Felipe Perdei o playboy Ó, achei um negócio Que a gente pode Ó, quem é que tá sem lanterna? Eu Vem aqui em mim Ah, vou morrer Vou morrer Putz Pô, mano André Tem que buscar um Você não pode fazer isso Eu preciso de lanterna Aqui dentro, ó Tem um Ah, não pegue meus itens, cara Não pegue Tem que ficar um aqui cuidando Eu busco ele Eu busco ele Sabe voltar aqui depois? É que ele tá muito longe Ele não aparece no mapa Pra nós, né? Não aparece Ah, eu tô vendo ele aqui Até lá na frente Eu tô muito perto Na verdade Ah Ah, então acho que é isso daí Pessoal A gente vai ficar por aqui Por esse vídeo Senão vai ficar de longo demais Ô, Felipe Que? Tá cheio de zumbi Cuidado Vem a pé Eu ia falar de longo De longo não ia ficar bonito Vai ficar longo demais Espero então Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritário o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal aí Pra receber vídeos assim Quando eu postar Valeu então, Patrocada Até mais Um grande abraço E fomos!